Bom dia, Lázaro morto pela polícia, quase três semanas de busca, matou oito, um na Bahia, lá atrás em 2007, e uma família inteira aqui, inclusive pai, mãe, dois meninos, violentou a mãe, essa mãe de família, e matou mais gente, e na hora que apontou a pistola para os policiais que o estavam abordando, ele foi morto. Eu pergunto o que aconteceria se ele fosse preso, hein? Quanto tempo ele ficaria preso? Ele já matou um lá na Bahia, há 13 anos, e estava por aí solto. Corrupto é solto, traficante é solto, corrupto condenado é solto. É uma coisa a pensar, né? Sobre o nosso sistema corretivo e protetivo da sociedade. Quando alguém é perigoso para a sociedade, perigoso como estelionatário, como corrupto que leva dinheiro da saúde, como pedófilo, como estuprador, como homicida, como assaltante, tem que ser retirado de circulação. Agora, essa morte lá, eu vejo que já está cheio de gente defendendo o bandido e condenando a polícia e dando as costas para as vítimas. Eu não estou entre esses. Eu estou ao lado das vítimas, ao lado da lei, ao lado da polícia, ao lado das famílias, ao lado dos valores, ao lado da ética. E não ao lado desses que também fizeram a torcida do Cesare Battisti, que matou metade de oito, matou quatro lá na Itália, deixou um menino de treze anos com a bala na medula, paralítico para o resto da vida. Hoje ele já deve ter uns cinquenta anos de idade. E estavam torcendo por esse sujeito aqui no Brasil. Talvez a mesma torcida. Isso mostra, e as acusações contra a polícia, isso mostra a necessidade, sim, de ampliar e deixar mais claro o artigo 23 do Código Penal, que fala do excludente de ilicitude, que é, no caso de legítima defesa e do estrito cumprimento da obrigação legal. Para dar mais garantias para os policiais brasileiros e para aqueles militares que atuam na garantia da lei e da ordem em situações excepcionais. É bom que a gente pense a respeito disso como lição a tirar desse caso aqui das proximidades de Brasília. Bom, um outro assunto, agora mudando um pouco de assunto, a ALTA, que é a Associação das Empresas Aélias da América Latina e Caribe, eu recebi ontem um comunicado deles, lamentando mais uma decisão argentina que vai isolando a Argentina. A Argentina não consegue resolver os seus problemas internos com a vacinação, com os lockdowns, com a paralisação da atividade econômica. A Argentina está limitada no poder de compra da carne. A Argentina já foi o maior produtor de carne do mundo. Hoje é o Brasil, parece. E aí agora, a entrada na Argentina, inclusive de argentinos que estão voltando para casa, está limitada por dia em 600 passageiros nas companhias aéreas. A ALTA, que é essa associação, está reclamando isso, mais esse absurdo. Porque a Argentina é um grande mercado de turismo, Patagônia, região da Uva, Mendoza, a região norte de Salta, a própria região do Chaco, até aquela região de Entre Rios, muito aprazível, é toda. A Argentina tem uma variedade turística maravilhosa e é um país que precisa sobreviver. Olha o que está acontecendo lá, virando Venezuela. A outra questão é que estão calculando, de propósito, a vacinação, percentual de vacinação sobre o total da população brasileira. Quando tem que excluir quem tem menos de 18 anos, porque esses não são meta de vacinação. Acima de 18 anos, nós somos 172 milhões de brasileiros. E já vacinamos, aplicamos mais de 96 milhões de doses de vacina, somando a primeira e a segunda dose. Sendo que agora tem outro cálculo, porque estão aplicando a Janssen, que basta a primeira dose. Só para registrar isso, a gente já está chegando quase a metade da população brasileira de vacinação. Mais de 70 milhões de brasileiros já foram vacinados. E por último, registro de que Renan Calheiros está levando ao Supremo já uma acusação contra o presidente da República com base, gente, com base nesse deputado Luiz Miranda, que eu não sei por que, depoimento lá da CPI me faz lembrar aquele meme que vocês conhecem da internet, do menino que escreveu o bilhete como se fosse a professora, né, senhores pais, amanhã pode não ter aula, assinado tia Paulina. E depois assim, é verdade esse bilhete. Então, a CPI está acreditando no autor do bilhete de Brasília, Alexandre Garcia.